Olá! Vou mostrar aqui para vocês agora um pé de Bacupari. Não sei nem falar o nome exato, como que fala, mas a pronúncia é essa, Bacupari. Aqui está o pezinho de Bacupari, esse é o Bacupari do Cerrado. Olha a fruta dele, eu já estou com uma na mão aqui, já madura. Uma fruta muito gostosa. Eu vou abrir aqui, opa, é duro. Vou abrir aqui para vocês verem. Olha o tipo que ela é dentro. Essa aqui já está bem avançada, já o amadurecimento dela, mas ainda dá para comer. É uma fruta com caroços dentro e a gente come esses caroços aqui, olha só. É muito gostoso, realmente, eu também acho muito gostoso. É uma fruta do Cerrado, que esse aqui é o Bacupari do Cerrado. Tem também o Bacupari da Mata. Tá ok, pessoal? Um abraço e tudo de bom aí para vocês. Tchau. 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 Tchau.